E aí, minha gente, uma boa tarde pra todos vocês aí, pessoal. Estamos aí pra mais uma aventura com o Tião da Mata e a Belinha aí. Temos um relato aqui pro seu Jerônimo aqui pra estar contando pra vocês aqui. Aí fizeram nós aqui pra fazer uma varredura aí pra encontrar uns objetos dele. Então, este homem aí, ele atravessava este viacho aqui. Toda semana. Vem pra cá. Mostra aqui pra mim. Vou largar a minha cachorrinha aqui, que é a cachorrinha de água, velhinha. Cachorrinha de água, velhinha. Então, minha gente, o relato dele é assim, ó. Ele atravessava este viacho aqui toda semana, duas, três vezes por semana. E atravessava na parte da curva ali, onde nós vamos estar mostrando pra vocês. Hoje, vocês estão vendo a maioria pedra aqui, porque está uma seca danada. Aqui, o rio está muito baixo. E ele sempre passava. Ele, que este amigo dele, e um bom acampamento que eles tinham pra dentro da mata aqui, ó. E chegou o tempo, foi passando, foi passando. Ele criava muito este rio aqui. Este rio aqui é um rio que vai pra serra. Tem negócio de ouro, essas coisas. Estão minerando, tirando ouro. Ele pegava ouro, trocava por outras coisas. Trocava, às vezes, por coisas da casa que ele usava. E tipo, coisa de valor, assim. Prata, ouro, essas coisas. Sempre era uma pessoa bem instalada mesmo. As coisas dele. Aí, quando ele estava atravessando este rio aqui, minha gente, ele já estava nessa época lá, que o segundo relato contava pra nós aqui, que já estava avançado aí nos setenta, oitenta anos, por aí, mais ou menos. E ele não largava do que ele gostava de fazer. Sempre ele ia pros acampamentos dele, voltava, negociando peças, coisas de ouro, com o pessoal que trabalhava com ele no garimpo aí. Mas sempre essa outra pessoa do lado dele. Segundo, o pessoal lá, que cuidava dele. Agora ninguém sabe, né? Este dia, eu não sei se ele se sentiu mal, assim, não sei o que aconteceu pra ele. Não sei falar isso aí, porque me explicaram e ia por cima lá. Ele estava atravessando o rio com uma canoa que eles falam lá, um barquinho, um bote, não sei o que é que eles falam lá. E esse rio estava bem cheio, estava aqui, com as bazãs, aqui, ó. Ele falou pro rapaz, ah, deixa eu atravessar primeiro, depois você puxa, tinha uma corda por cima, você puxa a corda e passa a você. O rapaz pegou a sua prima, só que eu cuidado pra não cair. Quando eles falaram assim, veio uma cunhista por baixo e ela apareceu do lado do barco dele e ele assustou. E caiu. Mas ele já tinha contado, com esse colega dele, que as coisas dele estavam todas enterradas. Daí virou o primeiro burrito, não sei se sabe, que a cobra engoliu ele. O que que aconteceu? Desceu, viu o abato, procurando. Nem mesmo os bombeiros encontraram mais, foi gerou, nunca mais. Aí ficou aquela dúvida, não, o cara roubou as coisas dele, o cara roubou o cara, não. Ele chegou a contar pra mim que ele tinha enterrado, não fazia mal dele morrer, porque as coisas que ele gostava ele tinha enterrado. E daí quando tombou a canoa dele ali, eu não estava junto, eu estava do lado. Daí voltaram essa dúvida, pediram-me fazer uma busca aí, e a gente vai nesse encontro de alguma coisa. Já faz uns dois dias que estamos batendo nesse lugar aqui, não conseguimos nada. Hoje chegamos aqui, um atrilho aqui, para o outro lado, atravessamos lá, achando o lugar que segue a trilha para lá. Então a gente vai estar fazendo uma busca aí, vamos entrar para aqui, e vamos estudar até a beira desse rio lá. Até lá minha gente, vamos lá, boa sorte para nós. O que está a beirinha? A beirinha está bem louca, isso aí daqui. Olha, aqui está um universo. Olha minha gente, eu fui dar uma olhada num lugar ali, até tirei minha cachorra de medo, porque, segundo o que o pessoal fala aí, que tem a abençoada da suculinha aí, daqui a pouco ela vai engolir a minha cadelinha aí, então, e vamos fazer um detecturismo aqui, porque nós estávamos mostrando o rio lá, mostrando aqui o rumo aonde o seu Jerônimo passava, de barquinho dele, com a canoazinha dele aí, e a gente vai fazer um tente fino, como diz o Jack Charles aqui, para ver se consegue encontrar alguma coisa aqui, e andar limpando aqui, para o outro lado ali também, a gente vai estar mostrando para vocês depois aí, e vamos ao detectorismo, como diz o Jack Charles. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Pai, olha a Bela ali. Olha, está onde? Aqui, olha, ela está farejando alguma coisa. Mas bicho não é, porque ela não fareja bicho, aonde eu passei por perto aqui, não vi nada, digo como é bom, para ver o bichinho, olha. Ela é muito esperta. Está farejando aí, Belinha? Bom, vou marcar bem o lugar aqui, olha onde ela está. Olha, está cavucando mesmo, né? Olha, mas não é coisa muito grande não, porque ela não está muito de acordo, eu conheço ela. Então, já que ela falou na Belinha, e eu esqueci de estar comentando com vocês, hoje, hoje, a segunda vez já de novo, não trouxemos o Rodrigo, mas não trouxemos ele, mas trouxemos a mãe dele. E um pouco sem experiência, ela, já deu uma escadeirada aqui numa árvore de espinho. Mostra, pessoal, eu não queria contar. Olha aí, olha que ela bateu as costas aqui, olha. Que dó. Então, hoje eu trouxe a mãe do Rodrigo, porque o Rodrigo não podia vir, e hoje está ela, mas foi bom que ela já me avisou, a cabelinha está aí. E nós vamos deixar de turismo, minha gente. Dá um alô lá para o pessoal, o Lucimara. Tudo bem, pessoal? Sigam lá ele. Vamos lá. Gente, né? Lunga. E ela está colocando bonito, o Lucimara. Olha aqui, olha. Vamos ver, Belinha, está meio de acordo, sabe? Olha aí. Olha. 25. Marcando aqui, olha. Só que está marcando um pouco o fundo. Olha. Bem aonde ela está colocando. Vamos estar desligando esse aparelho aqui, vamos deitar a burra aí. Porque... não dá para desligar, não dá para desligar a burra aí. O que é que você é soco, Belinha? Está vendo, Belinha? Vamos, minha gente. Vamos acabar a coisa aí. Marcando um pouco o fundo. Não chegou a marcar toda a flechinha, mas marcou um pouco o fundo. Não está rasinho, tem... Às vezes, alguma peça já achará bem por cima da terra, assim, às vezes. Mas essa aqui já está um pouco mais fina. Eita, eu vou amassar a gala, não quero cortar vocês. Vou afrouxar bem a terra aqui. O Jack Schreier se falava, né, Simar? Oi. Oi, Tião. Se pegue e afrouxa a terra, assim, ó. Envorte e sai a pressão. Fica facinho, se cavucar. Me ensinou alguma vez. Então, eu estou fazendo isso. Ó, vai aqui, ó. Chega aqui, Simar. Aí, ó, minha gente. Olha aqui. Puxa vida, cadê minha luva? Meu senhor. Amém, Lucimara. Puxa vida. Por isso que é bom. A filha vir junto com a gente, que é mais cabecinha um pouco. Se não fosse ela, minha luva iria ter ficado. Aqui. Um relógio. Olha aqui, ó. Que coisa. Que dó, né, ó. Um relógio parece ser de valor, né. Mostra para o pessoal, aí. Que dó, né. Bem bonito. Puxa vida. Que dó, né. Vamos lá. Vamos, 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 vamos cavar. Vamos cavar, minha gente. Vamos lá. Então, minha gente, eu vou estar mostrando depois, mais detalhado as peças para vocês, aí. Nós vamos passar o aparelho, aí. Ver se é só isso que a Belinha estava adivinhando. Ela estava meio acanhada. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Estão vendo aqui, olha aqui, minha gente. É a forma da minha cachorra, ó. Ô, Belinha. Você está lindo, Belinha. Eita, Bela, velha. Vamos lá, gente, está ligando esse aparelho aqui. Eu te acho a parte, a parte do judíaco, a parte da pica. A parelha passa a parte dele ali. Eita, Bela, velha. O que você achou aqui, Belinha? Não deu muito importante, Belinha. Ô, Belinha. Belinha, vem aqui, Belinha. Vem aqui, me ajudar, Belinha. Colocando ele devagar, mas ele... Ele não está com raiz aqui, é ruim de colocar. Mas, vamos lá. Bom, se você for, o que eu estou pensando aqui, era o carreiro dele, né? Olha, tá? Opa. Bati em alguma coisa aqui, Marcio. Vou estar limpando aqui, para nós ver mais alguma coisa. Eu bati aqui, se não for, numa raiz. Só que eu estou batendo devagar, para não... Para não dar problema. Olha aqui, ó. Será que era isso que ela estava vendo? O que é isso? Belinha? Vem ver o que você achou aqui, Belinha. Olha aqui, Belinha. Olha aqui, ó. Vem aqui. Olha o tipo dela. Ela está cuidando de alguma coisa. Olha o tipo dela. Ah, sempre assim, ó. Tô, Simara. Você não tenha medo. Sempre acontece essas coisas. Vamos lá. Sempre quando eu descubro as coisas, você... Essa cadela fica doida. Aqui, Simara, que ela está vendo? Faz horas que ela está assim. Oi? Faz horas que ela está assim. Aqui está, hein? Eu ia ir lá, mas ela correu para cá. Ela correu para cá. Vamos deixar assim mesmo. Ó, chega mais perto aqui, ó. Ó, minha gente, eu vou estar mostrando essas pestas para vocês aqui meio... Ó, já está tudo sujo aqui, ó, minha gente. Mas eu vou estar limpando. Tinha meio as pestas aqui, porque não está muito boa a coisa para nós, hein? Eu já tinha visto que tinha uma que estava aparecendo logo mesmo. Olha aí, rapaz. Pode chegar mais perto aqui, câmera. Mostra bem o pessoal aí, vamos me matar. Tem que pegar bem... Isso. Olha, gente. Acho que o câmera está meio... Minha câmera aí está meio com medinha. Estou olhando a bela. Olha o outro, é igual, parecido. O outro é um prato. É tipo um prato, né? Mas é prato prata, acho. Deve descer, porque... Pelo comentário, né? Ó, minha gente, eu vou estar largando aqui, ó. Melhor assim, ó. Esse aqui é bonito. Tem um desenho bonito. Com detalhes? É um detalhe. Agora não está aparecendo nada, quero ver. O detalhe é belinha ali, ó. Sentada, quietinha agora. Não, belinha, vem a parzinha ali. Ela se vê para dar a pegada dela, me avisa. E volta de novo. Ó, tem mais coisa aqui, minha gente. Sim. Ó, 18, 20. Vamos lá. Vamos provocar de novo. Puxa vida. Agora eu me estressei para terminar de uma vez esse negócio. Eu não estou com medo, mas é que é ruim. Ah, a bichinha conversa. Eu só vi o Rodrigo comentar, mas nunca... Sinistro. Ó, tem mais um negócio aqui. Aqui é grande, pelo jeito. Eu não sei o que que é. Meu Deus. Essa nosquitada. Eu não gosto aqui. Eu não sei olhar o que que é isso. Ó. Ó. Tá bem. Nossa. Travado no chão. Pode chegar mais perto, pessoal. Isso. Filme de perto para o pessoal ver. Olha aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. O que é isso? Eu já descobri o que que é. Pelo menos aqui, ó. É um prendedor aqui, ó. Para que ele não gira. Está tudo travado, veluja. Aqui. Aqui está trouxa. Aqui, ó. A matinha tem que estar. Está tudo comido por dentro de ferruja. Meu Deus. Quer ver? Já tem quanto você? Ó. Vamos mostrar aqui para o pessoal. Aí vem, aí, ó. Corroito. Está escurecendo, já. Aqui, ó. Esse aqui, ele está girando. Porque a ferruja já comeu dentro dele, aqui, ó. Uhum. Ó. Esse aqui, minha gente. Para quem... Para quem não... Para quem não sabe... Isso aqui é um moedor de milho. Falei que ele era. Com certeza que esse senhor aí, ele tinha... Uma criação de galinha, não sei. E ele não ia... Fazia... Falei que ele era, aqui, ó. Mas vamos estar mostrando, minha gente. Tudo certinho aqui para vocês. Vamos dar uma limpada. Ó. Aqui, ó. Mais coisa aqui, do Simário. Mais coisa aqui. Cadê a cortadora? O que é que é isso? Negócio amarelo, aqui. Olha aí, ó. Tamaninha, festa. O que é isso? Olha que bacana. Parece um chapéu aqui, né? Que engraçado, né? Sim. Parece, não. Aqui é carne, um caboclo aqui, ó. E pelo que parece, é um barco. Estou descobrindo aqui. Isso aqui sabe o que é, o Simário? Um barquinho, uma canoa. Uma canoa. Ó. G. 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 Gerson. Acho que parece o nome aqui. Parece que é. Gerson. Recife. Não é impedido aqui, ó. Recife. Recife. P. 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 Uhum. Que tais, caboclo. Vamos dar uma limpada aqui, ó. Muito. Olha aqui, ó. Meu Deus. Muito linda essa peça. ó, ó minha gente eu vou limpar essas peças aqui bem limpadas, porque eu vou passar o aparelho aqui, ver se não está marcando mais nada minha gente, nós vamos estar limpando essas peças para vocês ir mais para frente ali para nós sair um pouco dessa rotina aqui ou aqui mesmo no rio limpamos as peças, fazemos cenário ali mesmo qualquer coisa, para vocês estarem vendo mais detalhadas essas peças aqui minha gente olha aqui a moto aqui será que era o Geronimo, isso aqui muito bonito, o bicho vai de barco parecido com o Tarly Robson que eu conheci lá na vila mercadão, cinecandengo é isso aí minha gente vamos estar fazendo um cenário para vocês vamos passar primeiro o aparelho aqui ver se não tem mais nada vai chegar mais perto pelo que parece era isso olha minha gente vamos dar mais uma busca tem volta aqui se nós não encontrar nada nós vamos estar fazendo um cenário para vocês beleza chega aí seu câmera vamos lá mostrar para o que eu falo aqui o nosso achado de hoje nós olha ficamos dois dias embrenhados nessas matas aqui para desvendar um mistério e sei lá eu se nós desvendamos pode chegar mais perto vou começar a mostrar umas peças aqui para o pessoal ver a Belinha está desfiada o que é que tirar aquela menininha olha minha gente esse é um dos antigos aqui olha eu não enxergo estou ficando velho já meus olhos não estão conseguindo ver nada olha olha a porcelinha dele que coisa linda eu não pude desatar ela dizia que é travada o que está acontecendo é mas não deixa de ser uma peça minha gente fica nos comentários de vocês aí na verdade aqui como eu falei para vocês com certeza o Jerônimo já tinha alguma coisa que ele moia um milho alguma coisa para dar de comer os franguitos dele essa parte aqui ela vira está tudo comido por dentro mas essa aqui o Jerônimo já comeu e aqui ele roda ainda o Jerônimo o Jerônimo o Jerônimo o Jerônimo comeu tudo por dentro então aqui sai coloca o milho aqui ele sai a tirera por aqui aonde ele trata da aspiraçãozinha dele então minha gente essa peça o Belinha me ajuda aqui essa peça aqui minha gente fala a verdade é muito rara que estão vendo aqui pode pegar bem de perto é uma peça muito rara que não existe mais na verdade foi procurar fábrica porque monta isso aqui não existe mais então é são relíquias como eu disse vamos deixar aqui vamos estar mostrando aí a chama aqui a chama e de certa é os pratos do Jerônimo de que ele papava aqui como eu disse turma mas uma coisa muito linda muito bem trabalhada uma peça não sei se tem algum valor ou não mas algum valor tem não sei que valor aqui o outro que é o companheiro dele que é esse aqui não é nada aqui o outro parece um pratinho também mas muito lindo também minha gente também aqui para os comentários de vocês aí eu falar a verdade que o mais impressionante que eu achei foi esse aqui pode pegar perto aí câmera olha a carinha do seu Jerônimo aí ele está no barco o filho de uma mãe então deve sei lá ele gostava muito de andar de barco vocês viram aí matando peixe alguma coisa aí ele mandou mordurar isso aqui com certeza e deixou tudo junto ali e pela verdade não sei o que aconteceu com ele se ele está aí a ossada dele o Fokuri já levou ele mesmo então minha gente o gachado de hoje foi esse aí fica aí com mais esse cenário como diz fica aqui viram quietinho e até o próximo vídeo assim certidão também vamos trabalhar estamos na luta se inscreve no canal não deixe de se inscrever no canal e deixe o seu like vamos à luta porque não paramos não podemos parar um abraço pessoal até lá tchau